Bebê de dois anos aprendeu a ler e foi condenado à prisão perpétua e vou mostrar para você o porquê. Você viu a notícia de que lá na Coreia do Norte um bebê de dois anos foi condenado à prisão perpétua? Como assim, velho? Não, é isso mesmo. É isso mesmo? É isso mesmo, isso é verdade. É galera, isso aconteceu realmente lá na Coreia do Norte e tudo sabe porquê galera? Por causa de uma bíblia. Não sei se vocês sabem, mas a Coreia do Norte é considerado como um dos países mais fechados do mundo. Que segue um dos regimes ditatoriais mais pesados e rígidos do mundo. E por conta disso, lá no país existem várias coisas que são extremamente proibidas. Ou seja, se você fizer, ou você vai ser preso para sempre ou até mesmo eles podem acabar com você. E se você for preso, você não vai para uma prisão normal, vai por uma coisa bem pior. Então vamos agora entender melhor essa história do bebê de dois anos e também vamos ver algumas outras coisas que são totalmente proibidas lá no país. Confira no canal, você sabia. Mas agora você fica sabendo que aconteceu isso com esse pobre garoto que aprendeu a ler. Eu também com dois anos já lia, né? Só que ele foi ler a bíblia e foi preso. Queima Jesus, vamos orar por eles.